Olá pessoal, bom dia. Estou aqui com mais um vídeo colaborativo para ajudar os interessados que prestam concursos públicos, principalmente com relação aos institutos federais que estão em alto no momento. Bem pessoal, estou aqui com uma questão do Instituto Federal do Pará, que ocorreu agora no mês de junho, no dia 26, e a questão 21 de raciocínio lógico matemático, pessoal, da FUNRIO, exigiu apenas que o candidato tivesse um pequeno raciocínio sobre a questão. Ela colocou uma figura geométrica, essa figura geométrica é um paralelogramo, aqui está o paralelogramo, e ela diz onde o ângulo BC, aqui está BC, mede 5 metros, BE, mede 3 metros. Ela deu apenas essas duas referências. Aí diz aqui no final da questão, pessoal, o perímetro desse paralelogramo é igual a... Para a gente que dá uma olhada na geometria, a gente sabe que perímetro, pessoal, é a soma de todos esses lados. Perímetro é a soma de todos esses lados. Então, deduzindo aqui, com os poucos dados que eles nos deram, do ângulo BC, 5 metros. Se BC é 5 metros, logicamente, na posição contrária, o ângulo AD também será 5 metros. Ele não deu a medida do ângulo AB, mas ele deu a medida do ângulo BE, 3 metros. Olhando bem aqui, pessoal, deduzindo aqui, 3 metros, você rapidamente perceberia que, dessa posição do ângulo A até o ângulo E, caberia exatamente 5 metros, que é exatamente a largura do ângulo AD. Se de AE é 5, logicamente, você somaria com 3 da distância medida entre o ângulo EB, 5 mais 3, 8, pessoal. Exatamente a medida do ângulo inferior DC seria 8. Se você descobriu que a medida do ângulo DC é 8, você já sabe que a medida do ângulo BC é 5. Qual será o resultado da questão, pessoal? Se você sabe que o perímetro desse paralelograma é igual a... E o perímetro é a soma de todos os lados, a resolução da questão ficaria assim. 8 mais 8, aqui está. E 5 mais 5. 5 mais 5. 8 mais 8, pessoal, 16. 5 mais 5, 10. 16 mais 10, resposta da questão letra A, como está marcada aqui na questão. Bem, pessoal, é uma questão simples, porém, tem que ter um pouco de conhecimento do candidato, saber um pouquinho de geometria, você saber que o perímetro da figura é a soma de todos os lados, e você responderia rapidamente a essa questão, é uma questão de mero raciocínio. Muito obrigado, fico aqui com mais uma dica para os interessados. Agradeço se derem um like aí no canal.